Oi gente, boa noite. Estamos dando início a mais um evento da Mostra Ecos 22, Modernismo no Cinema Brasileiro, que está no momento no CCB de Brasília, até o dia 8 de maio. Gostaria, em nome da equipe da Mostra, fazer alguns agradecimentos. Primeiramente para o Banco do Brasil, o Centro Cultural Banco do Brasil, que, por meio da Lei Rouanet, possibilitaram a realização desse evento. Queria agradecer também ao CTV, ao Arquivo Nacional, ao Museu de Imagem do Som de São Paulo e à Cinemateca do Mando, Rio de Janeiro. Foram as instituições que cederam as películas que estão sendo exibidas no evento. Eu sou o Diogo, fiz a coradaria da Mostra com a Aisha Bará, a Fega Fison, e com a participação especial do Gabriel Martins. A produção da Mostra está a cargo da Paula Goulart, assistência da Carolina Landeira. Tem a produção local em Brasília, do Guilherme Marinho, da Dani Marinho. E queria aproveitar para lembrar que a Mostra conta com o livro do catálogo. A gente está aqui com ele. Um livro bem bonito, bem bacana. O livro está disponível em versão online, versão digital, no site do CCBB e da Lúdica Produções. Pode ser tirado na versão física, através da apresentação do cartão Fidelidade do CCBB, de Brasília, com cinco carimbos. Além dos filmes em exibição, a gente vai ter ainda alguns debates. Um debate online intitulado Modernismo e Sistema Brasileiro entre os anos 30 e 50, que vai acontecer na próxima segunda, dia 2 de maio, nesse mesmo canal, e também às 19 horas. Um debate com o Luiz Alberto Rocha Mello e o Pedro Henrique Ferreira. Vai ter a mediação da Laura Batitud. E, no dia 6 de maio, a gente vai ter um debate presencial com o nome de Modernismo e Cinema Novo, com Pablo Gonçalo e Erika Bauer. Já estarei mediando. Bem, além disso, a gente vai ter no próximo domingo a sessão com legendagem descritiva, janela de libras e audiodescrição de Pondiana Macunaíma. E, por fim, queria destacar as sessões de limite, com as sessões em 35 milímetros, com música ao vivo, nos dias 1º e 8º de maio. Bem, sobre a palestra de hoje, a gente propôs esse título Modernismo e os Primórdios do Sistema Brasileiro, de 1898 a 1933. A gente vai contar com a participação mais que especial do Hernani Heffner, professor, pesquisador, batafoguense, pensador e nosso mestre e conselheiro. Atualmente, ocupa o cargo de gerente e conservador-chefe da Cinemateca do MAM, do Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra para o Hernani, queria pedir que vocês enviem perguntas, comentários e provocações por escrito no chat ao longo da palestra. E, ao final, a gente vai repassar para o Hernani, para ele poder responder, comentar, enfim, conversar um pouquinho mais com todos. Hernani, queria agradecer imensamente a sua participação aqui hoje, por causa desse convite. Queria agradecer toda a sua contribuição para a mostra, como sempre, foi muito importante, desde o início das nossas conversas. E, bem, queria te passar a palavra e mais tarde a gente volta aqui para pegar os comentários e as interações dos espectadores que estão dentro. Está bom? Muito obrigado. Está bom. Eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Boa noite a todos, todas. Essa mostra é, ao mesmo tempo, uma mostra que, no fundo, comemora uma data, um centenário. Ela refere à famosa Semana de Arte Moderna de 1922, que ocorreu em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, já no seu título, ela indica que não fala de um modernismo, não fala de uma data, fala, na verdade, de um processo artístico-cultural que é bem mais amplo no tempo e no espaço e que está referendada ali no título, pelo plural, os modernismos. Pode-se falar em vários modernismos brasileiros, alguns anteriores à Semana de Arte Moderna que ocorreu em São Paulo, outros posteriores. A gente pode falar em uma certa ideia de modernismo que está muito associada àquilo que ocorreu, sobretudo, nos campos da literatura e das artes plásticas, campos esses que, de fato, foram expressivos e referendados no evento oficial lá de 1922. Há outros campos onde isso é menos evidente, talvez o mais óbvio seja o próprio cinema, que era uma área, um campo, uma atividade, uma arte que não compareceu diretamente ali na Semana, em 1922, embora os propositores, os líderes, os cabeças, as cabeças pensantes da Semana de 1922 referissem em cinema desde antes. E, se pensarmos em particular em uma figura como o Mário de Andrade, o Mário, muito acertadamente, tinha incluído o cinema como uma arte moderna, ou talvez a mais tipicamente moderna ali àquela altura. O Mário escrevia sobre cinema, e não só sobre cinema, não só sobre o ícone de todos os modernistas mundo afora, que era o Chaplin, mas escrevia sobre cinema brasileiro, escrevia sobre os espaços filmes que eram feitos pelo país e que basicamente chegavam a São Paulo, onde ele morava ali àquela altura. Ele sempre demonstrou um interesse, uma curiosidade, sempre acompanhou, de alguma maneira, a atividade cinematográfica na medida que lhe era possível. Então, de alguma maneira, esse reconhecimento do cinema existia já, ainda que, eventualmente, ele não tivesse comparecido de fato dentro da famosa Semana. E, para além, digamos assim, do reconhecimento, por exemplo, de uma área como o cinema, ou, mais especificamente, de filmes feitos no Brasil, ali no entorno de 1922, é preciso pensar que a própria ideia de modernismo significa aí várias concepções. Se a gente saltar para o campo europeu, ali àquela altura, você poderia ter modernismos que hoje a gente caracterizaria como mais conservadores, por exemplo, o pensamento do campo da arquitetura, Le Corbusier, Bauhaus, etc., ainda que revolucionários do ponto de vista da transformação mesmo da sociedade, eventualmente estavam associados a ideias bastante conservadoras no sentido, por exemplo, do controle social. Basta pensar nos projetos, nos planos de desenho das grandes cidades, das urbes, dos espaços urbanos que se consolidavam como espaços típicos da modernidade e dos modernismos ali na primeira metade do século XX e entender o quanto o pensamento e a proposição do Le Corbusier, que foi implantada somente em parte em Paris já nos anos 50 do século passado, ela tinha um quê de segregação, um classista, um quê de segregação racial, um quê de, digamos assim, composição estética que era absolutamente padronizadora e uma estética padronizadora, a gente reconhece hoje muito bem uma estética que está associada sobretudo aos fascismos, naquele momento sobretudo ao fascismo italiano, mas depois também ao fascismo alemão, mais conhecido como nazismo, e entender que os modernismos podiam ser revolucionários, mas revolucionários tanto à direita quanto à esquerda, se é que a gente pode usar esses termos, podiam ser transformadores com base em ideias conservadoras, podiam ser transformadores com base em ideias mais rebeldes, mais radicais, mas de, digamos assim, mudança mesmo dos próprios paradigmas da sociedade. Então, quando se fala em modernismo, se fala efetivamente em muitas proposições modernistas e talvez a gente pudesse se perguntar quantas delas estiveram presentes na vida brasileira, quantas circulavam, em vários campos e não só no campo das artes, quantas efetivamente tiveram a presença mais significativa, por exemplo, no campo do cinema. A gente tem sempre que lembrar que, quando se fala de cinema no Brasil, de cinema brasileiro, dos filmes brasileiros, a gente, sobretudo, quando referimos a esse período mais remoto, aquele que vai de fins do século XIX do século XIX ao início dos anos 30, ao início do governo provisório do Getúlio Vargas, a gente está referindo uma produção que é relativamente pequena, que circula muito mal, que é muito mal distribuída, que não é vista nacionalmente de uma maneira mais impactante e que, digamos assim, pela própria natureza esparsa, quase casual dessa produção, ela não constitui propriamente um movimento, não tem um impacto, por exemplo, de uma pintura modernista que você pode referir Tarsila, você pode referir de Cavalcante, você pode referir uma escola modernista pictórica brasileira, a gente não vai ter dentro da área de cinema, digamos assim, uma presença e um impacto semelhante. Isso não significa que não tenha havido uma relação entre a criação cinematográfica, entre a atividade cinematográfica e entre a presença do cinema no Brasil e uma percepção e, eventualmente, uma vivência que a gente poderia caracterizar, digamos, clara e diretamente como modernas e uma incorporação de um imaginário modernista. Vou, digamos assim, sugerir aqui que a palavra modernismo não é tanto um estilo, não é tanto uma escola, não é tanto uma estética, mas ela é, sobretudo, nesse período, que é um período muito amplo, muito tumultuado, muito, digamos assim, cheio de peripécias da vida brasileira, a gente pode dizer que essa percepção e essa vivência mais propriamente modernas e modernistas, ou seja, de formação de um imaginário modernista, de formação de um imaginário de vida contemporânea para a sociedade brasileira ali àquela altura. É lógico que o contemporâneo de 100 anos atrás ou até mais é muito diferente do nosso contemporâneo aqui no início do século XXI, mas um imaginário modernista é, sobretudo, um imaginário progressista e, obviamente, pode ser um progressismo mais conservador, pode ser um progressismo mais radical, mas é, sobretudo, um imaginário progressista porque é, sobretudo, um imaginário de transformação. Não queremos o passado, queremos alguma coisa diferente desse passado, ainda que, eventualmente, não saibamos ao certo o que é esse imaginário novo que estamos buscando e, eventualmente, pode ser que nem tenhamos as condições de transformá-lo em realidade, de dar concretude a esse imaginário. Mas a vida não é feita só da sua materialidade, ela é feita de um conjunto de afetos, de um conjunto de sensações, de um conjunto de sentimentos e tudo isso constitui uma vivência. Então, se, eventualmente, não temos marcos modernistas mais tradicionais, eventualmente, não temos uma arquitetura modernista típica na década de 10 no Brasil no século passado, talvez com uma ou outra exceção, com um ou outro precursor, isso não significa que não existisse, por exemplo, esse imaginário modernista já presente no país e que grupos dentro dele, que conjuntos de pessoas dentro dele já não se movessem, já não vivessem, já não se colocassem em meio ao país dentro dessa nova perspectiva. De uma maneira geral, inclusive, eu diria que um país como o Brasil foi erigido em sua fase republicana dentro de uma perspectiva modernista, ou seja, o Brasil se transformou em república querendo se transformar, querendo se modificar, querendo muito propriamente ser um país semelhante às nações mais modernas do mundo ali àquela altura, nações industrializadas, nações urbanas, nações burguesas, queria, na verdade, ser um país mais rico, mais sofisticado, mais complexo. Nesse sentido, inclusive, é um país que, já na aurora da república, busca adquirir, incorporar, conhecer, fazer circular dentro do país, dentro das suas fronteiras, esse imaginário modernista e seus signos. A gente talvez pudesse dizer que a modernização da então capital da república, que era o Rio de Janeiro, o seu marco simbólico de modernização, que é a criação da famosa Avenida Central, já é uma ação nesse sentido, já é uma ação moderna. Mas, mesmo antes da criação da Avenida Central, mesmo antes da proposição de uma grande reforma urbana que não passou de uma reforma de algumas quadras, mas que teve um impacto simbólico extraordinário ali àquela altura, mesmo antes disso, você pode dizer que o Brasil, de alguma maneira, vivenciou algumas experiências modernas ainda ao final do século XIX. E eu ouso dizer que talvez a vivência mais significativa, mais espantosa, no sentido de um real espanto diante de uma nova realidade, tenha sido a presença do cinema entre nós a partir de 1896. Ou seja, conhecer essa nova tecnologia, conhecer essa nova máquina, conhecer a magia que ela proporcionava, conhecer o distante que agora se colocava perto, se colocava eventualmente ao alcance de um braço que tocava uma tela, era vivenciar um paradigma de percepção do mundo completamente novo ali àquela altura. A gente sabe que o cinema não é o primeiro signo de modernidade, que a máquina a vapor o antecede, que o trem o antecede, que, enfim, uma série de outros inventos e tecnologias o antecedem, que, do ponto de vista visual, a fotografia o antecede, mas o impacto que o cinema traz ali no final do século XIX e a percepção não só de que estar distante pode ser visto muito perto, mas a percepção das transformações desses lugares muito distantes, como, por exemplo, ver Paris, para além de ler sobre ou ouvir sobre, ver de fato o que é um boulevard parisiense, ver de fato um carro trafegar num boulevard parisiense, é alguma coisa transformadora no sentido de que essa concretude literalmente distante já não está mais distante como percepção e literalmente está muito próxima como imaginário. Eu passo a ter uma referência nova, eu passo a saber que essa referência é concreta e eu passo, eventualmente, a imaginar que isso possa vir a constituir a vida brasileira em breve, se não de imediato. O cinema, enfim, referindo um livro hoje clássico dos estudos cinematográficos, o cinema, na verdade, inventa a vida moderna, e inventa não só para europeus ou para norte-americanos, mas inventa também para os latino-americanos, para os sul-americanos, para os brasileiros. E, nesse sentido, inclusive, o Brasil tem uma característica de imaginário muito curiosa, porque o cinema vai ser vivenciado no Brasil com uma extraordinária intensidade. Essa intensidade é medida, por exemplo, economicamente pelo fato que o mercado brasileiro se tornou um mercado muito significativo em termos de apresentação e consumo de filmes entre fins do século XIX e meados do século XX. Então, isso já daria uma dimensão de como o cinema esteve presente na vida brasileira de alguma maneira. O circuito, inclusive, se expande e se consolida nesse período de tempo, primeira metade do século XX. Então, essa expansão é outra indicação muito forte de uma aceitação plena da atividade cinematográfica, do espetáculo cinematográfico, do sentar numa sala de exibição e ver um filme. E a população brasileira, de uma maneira geral, faz isso com um enorme entusiasmo, com um verdadeiro deslumbramento diante daquela tecnologia, daquele espetáculo. e as levas de filmes, nesse período, sobretudo, estrangeiros, elas, para além do espetáculo em si, elas trazem essa referência do que está distante, do que constitui uma modernidade alheia e causam um impacto crescente junto à população brasileira, a estratos variados da população brasileira e vai, de fato, constituindo uma nova mentalidade, para além de um imaginário, vai constituindo uma mentalidade muito propriamente moderna. Você começa a falar em passado, você começa a falar em atraso, você começa a falar em antigo, você começa a falar em velho, em contraposição a um desejo pelo novo. Talvez uma das figuras que caracterizem o modernismo ali, o modernismo no sentido tradicional, sobretudo o modernismo literário ali, na década de 10 e década de 20 do século passado, quando a gente pensa em uma figura como Monteiro Lobato, é dele, inclusive, essa indicação simbólica de que o Brasil ainda é um país do jeca estatus. A gente sabe que esse é um personagem que pode ser um símbolo de atraso, que pode ser um símbolo mais complexo, que pode, na verdade, ser, no fundo, uma perspectiva e uma condição atávica às brasileiras positiva. Mas, independentemente da perspectiva que você possa ter em torno desse personagem, esse personagem é trazido à tona dentro desse novo contexto, dentro dessa discussão sobre o moderno, o modernismo, a modernidade, enfim, um país novo que se quer construir justamente naquele momento. Então, o cinema cria essa base moderna, porque ele se expande muito rapidamente pelo território brasileiro, que era muito grande, que tinha enormes dificuldades de comunicação, que tinha uma enorme população analfabeta e que, de alguma maneira, vai aceitar as imagens em movimento, vai aceitar o espetáculo cinematográfico com um entusiasmo que vai fazer com que essa população comece a ter uma outra dimensão da vida e do mundo e essa outra dimensão significava, eventualmente, uma adesão a esse novo imaginário, significava, de fato, você incorporar esse imaginário como uma nova perspectiva de vida. A gente sabe o quanto o Brasil, da chamada República Velha, é um país muito conservador, é um país muito pobre, é um país muito tradicional, mas que vai, em meio a esse contexto histórico, desenvolver crescentemente, se não uma dialética, literalmente, um confronto entre as velhas ideias e as novas ideias, e você vai ter uma série de eventos sociopolíticos que vão evidenciar concretamente, claramente, diretamente, esses embates. Talvez o mais óbvio de todos seja o tenentismo, seja as rebeliões militares, as revoltas militares, que ocorrem a partir dessa data simbólica, 1922, com o famoso 18 dos fortes de Copacabana, e que se espraiam até o início dos anos 30, sobretudo naquele momento em que os Carlos Prestes aderem ao Partido Comunista do Brasil, aderem ao comunismo, aderem a uma das vertentes dessa modernidade, uma dimensão política daquele contexto. Então, tudo isso perpassa a República Velha, que, nesse sentido, é um momento histórico complexo. Não pode ser reduzido à ideia de que é só um momento conservador da vida brasileira e um momento conservador que teria conhecido o seu fim e uma ruptura definitiva ali na chamada Revolução de 30. Não, pelo contrário, esses modernismos variados ocorrem dentro da República Velha. Esse imaginário modernista está presente desde a aurora da República Velha e a presença do cinema como que potencializa essa percepção, essa formação mental e, de alguma maneira, vai criar um desejo de cinema que também é muito inusitado para um país pobre como o Brasil, ali àquela altura. mesmo sem condições estruturais de formar uma indústria cinematográfica, mesmo sem condições minimamente econômicas de criar uma produção contínua, mesmo sem acesso ao mercado de distribuição e de exibição, que são, de fato, assambarcados pela indústria cinematográfica internacional, no início europeia, depois estadunidense. O Brasil desenvolve esse desejo de cinema por variadas circunstâncias, de variadas formas e esse desejo de cinema permanece e vai ganhar as páginas de uma revista tipicamente modernista pelo seu interesse por cinema, pelo seu interesse pela vida moderna, pelo seu desenho gráfico, pela sua forma de apresentar ao mundo o seu público leitor, que é a revista Cinearte. E, se eventualmente não havia um conjunto de filmes tão grande assim no Brasil da chamada República Velha, a República Velha conheceu várias experiências de edição de revistas de cinema e, pelo menos, duas tiveram uma enorme repercussão, foram um grande sucesso editorial, tiveram legiões de leitores, entraram igualmente para o Imaginário e tiveram um impacto histórico extraordinário, de um lado a revista Cinearte e, de outro lado, a revista Cenamura. E, nesse sentido, o aparecimento dessas revistas, a Cenamura em 1921 e Cinearte em 1926, são como uma consolidação desse imaginário que o cinema trouxe desde 1896. O público brasileiro se interessava por cinema, consumia cinema, via os filmes, de alguma maneira se mobilizava por eles e tinha um diálogo com o que de modernidade que eles propunham de uma ou de outra forma, uma modernidade europeia de um lado, uma modernidade estadunidense do outro, mas tinha um diálogo com isso e, de alguma maneira, incorpora, eventualmente, elementos que exemplificam essa vida moderna, exemplificam essa adesão modernista, exemplificam com essa incorporação dessa nova perspectiva, vivência imaginária. Vou dar um exemplo muito simples. Os jornais da então capital da República, o Rio de Janeiro, logo depois da Primeira Guerra Mundial, ali, em 1918, em 1919, reclamam muito que, sobretudo, as jovens, as moças que estão ali entre 20 e 30 anos, estão incorporando um novo modismo. E o novo modismo é não usar mais cabelos compridos, cortar os cabelos curtos aqui, à altura da nuca, num estilo que ficou conhecido à época como a La Garcione, que viria a ser consagrada, inclusive, através de uma atriz estadunidense, mas que fez sucesso, sobretudo, na Alemanha, que é a Louise Brooks. E isso podia ser visto em partes da cidade do Rio de Janeiro, em partes da então capital federal. Sobretudo, provavelmente, entre estratos da classe média e da elite, da pequena classe média, da pequena elite, que já existiam ali àquela altura na cidade. E os jornais que espelhavam uma opinião média muito mais conservadora reclamam muito que essas moças estão se tornando rebeldes, estão assumindo o controle da própria vida, estão desobedecendo os pais e cortando o cabelo do jeito que elas querem e fazem isso por influência do cinema. Porque vêm nas telas ali as divas europeias ou estadunidenses e resolvem seguir aquele visual, aquele modismo, aquele comportamento, aquela imagem, aquela nova ideia de mulher. Se existe um dos aspectos mais importantes associado ao cinema e que representa esse imaginário modernista de uma maneira muito forte, é justamente a proposição da mulher como um novo ser social, como um ser independente, como um ser que tem uma imagem própria, como um ser que atua de forma pessoal, como alguém que pode assumir um protagonismo. e não por acaso no cinema, dentro das limitações simbólicas daquele tipo de entretenimento, espetáculo e arte nascente, o protagonismo feminino vai ser enorme entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ao ponto, inclusive, de nos Estados Unidos sofrer uma espécie de contra-golpe conservador quando o famoso Código de Produção, o Código Rei, se impõe a pedido da Igreja Católica, a pedido dos grupos conservadores do país, ali em 1934, justamente para conter a liberalidade dos costumes e, sobretudo, a liberalidade feminina que os filmes produzidos em Hollywood entre os anos 20 e os anos 30 espelhavam naquele momento. Então, se algo que é mais tipicamente moderno, modernista, contemporâneo, novo, ali àquela altura, não é um filme ou outro, não é um artista ou outro, não é uma escola ou movimento ou outro, é o próprio cinema. O cinema tem esse status de máquina moderna, inclusive para a geração modernista paulista. Se a gente for ler revistas como o Plattson, a gente vai encontrar essa indicação lá, do quanto a máquina cinema é uma máquina moderna e representa o novo. Então, esse imaginário, que não é imaginário para uma elite intelectual ou artística, é imaginário para o grosso da população brasileira desde 1896, ou seja, são milhões de pessoas que entram em contato com o cinema, anos a fio, e, de alguma maneira, interagem com as proposições que estão nas telas, é, digamos assim, essa presença do cinema que constitui, para mim, digamos assim, a primeira dimensão modernista da vida brasileira ali àquela altura. Para além disso, para além do fato do cinema em si ser moderno e aquilo que ele proporciona, que é uma vivência, um princípio de lazer, mas muito rapidamente também de pensamento e de arte, se a gente pegar essas duas outras dimensões, não só do lazer, não só do conhecimento do distante, do novo, das novas criações, etc., mas também a reflexão sobre isso e a criação artística que, de alguma maneira, leve conceitualmente e isso adiante, que é alguma coisa que a gente normalmente associa mais às vanguardas europeias, surrealismo, construtivismo, etc., a gente pode se perguntar se essa dimensão de pensamento e de arte e aquilo que elas podem propor como vida moderna, como percepção moderna, como sensorialidade moderna, como vivência moderna, também não está presente aqui no Brasil, de uma outra forma, ou seja, com outras proposições estéticas que não aquelas que ficaram consagradas nas chamadas vanguardas históricas. Normalmente, uma historiografia clássica fica se perguntando por que a gente não teve aqui um surrealismo brasileiro, um construtivismo brasileiro, ou se tivemos alguma coisa nesse sentido, foi muito pontualmente, está num plano no outro, está num desejo no outro, etc., mas não numa prática corrente, não numa presença direta, completa, definida entre nós, como a gente eventualmente encontra no campo da literatura, no campo da música, no campo das artes visuais. De fato, você pode ter um diálogo entre Di Cavalcanti e Picasso, você pode ter um diálogo entre Satie, Milhoi e Villa-Lobos, ou você pode ter um diálogo entre Mar de Andrade, Oswald de Andrade, e, por exemplo, o Benjamin Terrer ou outros escritores europeus daquele momento. Pode. Isso existiu, isso já está mais do que estudado, e isso não constitui mais uma novidade no sentido do conhecimento histórico. Mas é só isso? Ou, se a gente pensa a modernidade de uma outra forma, se a gente pensa modernismo como esse progressismo e como essa mentalidade progressista, a gente pode pensar que existiram outros modernismos no campo do cinema, vamos ficar só com o campo do cinema ali àquela altura? Podemos, sim. De alguma maneira, não vou aqui me estender sobre um período que representa quase 40 anos da vida brasileira, da história do cinema brasileiro, etc. Vou pinçar um filme ou outro como representativo de uma possibilidade de reflexão em torno disso. E, eventualmente, enfim, isso não esgota também a possibilidade de relações entre conjunto de filmes feitos no Brasil e quaisquer ideias de modernismo com as quais queiramos trabalhar. De alguma maneira, se a gente pensar que o modernismo, em uma das suas dimensões mais tipicamente cinematográficas, significa aproximar dois espaços distantes, dois, eventualmente, continentes distantes, duas distâncias incomensuráveis e torná-las muito próximas ou, a rigor, uma ao lado da outra, torná-las contíguas, um dos aspectos que marcam a modernidade cinematográfica é a obra do David Warky Griffith, é a incorporação da chamada montagem paralela, é a própria ideia de você colocar duas pessoas que estão em duas ruas, dois bairros, duas cidades, dois países, dois continentes diferentes, falando uma como uma outra ao mesmo tempo. E, mais do que isso, o espectador, ouvindo isso através de uma sucessão de planos, ou seja, passa um plano da pessoa que fala, logo em seguida vem o outro plano da pessoa que está discutindo, mas vai falar em seguida e, eventualmente, elas estão em dois continentes muito distantes entre si. Ora, essa presença de um espaço contigo, essa redução de distâncias, essa simultaneidade, a experiência moderna é, sobretudo, uma vivência da simultaneidade. Tudo acontece aqui e agora em termos espaciais, temporais, mentais, etc. Então, essa dimensão do aqui e agora que o cinema, de fato, inventa como experiência artística, mais do que experiência propriamente cinematográfica, que o cinema inventa como uma vivência, porque, de fato, o espectador vivencia isso ali no escurinho do cinema, essa dimensão que o Griffith traz para o cinema, essa percepção que ele tem da aproximação do espaço temporal, da instauração da simultaneidade como grande signo conceitual da modernidade, de um modernismo cinematográfico, etc., isso está presente no filme brasileiro e, eu diria, até de uma forma muito mais sofisticada, porque o Griffith pratica-se montaneidade de uma forma descontínua de um ponto de vista gráfico-visual, enquanto que, por exemplo, o Francisco Santos, que era um ator português, um ator teatral português, chegou no Brasil por volta de 1909, vai se interessar muito rapidamente por cinema, vai fazer cinema no sul do Brasil, principalmente em Pelotas, e ele, em 1903, apresenta um filme que, felizmente, sobreviveu, é o filme de ficção mais antiga que a gente tem, que é Os Óculos do Vovô, é um fragmento, não é o filme todo, mas o fragmento já nos permite perceber que essa percepção moderna está presente na composição que o Francisco Santos empresta, um pequeno xixe, uma pequena piada cinematográfica, mas que ele não só tem consciência disso, mas como ele leva isso às últimas consequências. se o Griffith é uma simultaneidade descontínua, no Francisco Santos vai ser um exame radical do espaço-tempo em continuidade, não de forma descontínua, e esse exame é espantoso visto em retrospecto porque ele é de um rigor, de uma precisão, e ele, inclusive, contraria todas as práticas cinematográficas daquele tempo. a rigor, quando não tem personagem em cena, você corta, porque você precisa sempre ter um personagem em cena, porque o que move, sobretudo, a narração ficcional já àquela altura é o personagem. Então, se um personagem sai de cena, você corta. Nos óculos do vovô, o menino, quando está fugindo da mãe, no primeiro momento, ele dá uma volta na varanda, entra de novo dentro de casa, a mãe entra atrás dele, você espera o corte. O corte não vem, o Francisco Santos mantém a Câmara rodando, o plano em continuidade, contínuo, o plano se estende e se cria um suspense. Para onde eu olho? O que vai acontecer? Eles vão aparecer de novo, não vão aparecer de novo? Para onde eles vão? Por que eu não posso ver dentro da casa? Por que eu não posso ver se, de repente, a mãe pegou o menino e está batendo no menino? Qual é a natureza do tempo contínuo real? Porque o artifício do corte inventa tempos. Mas o Francisco Santos, além de inventar tempos, porque ele usa essa estratégia também, ele percebe que ao lado dessa tem outra. O tempo inventado pode conviver com o tempo real, com o tempo físico real? O filme pode proporcionar esse tempo físico real? Pode. Então, qual é a experiência de tempo na modernidade? É a experiência só do tempo físico real? E o cinema, se está propondo uma outra ideia de tempo físico, está propondo essa outra ideia em favor ou suprimindo o quê? Por exemplo, suprimindo o tempo físico real em favor de um tempo inventado, de um tempo melhor, de um tempo onde você veja só aquilo que interessa, onde você só acompanha as informações fundamentais, onde você tire o acaso do processo. Uma das coisas mais curiosas dos óculos do vovô é que os óculos do vovô é um filme sobre acasos, acasos eventualmente provocados. O vovô não sabe por que ficou cego, porque, no fundo, o netinho fez essa brincadeira cruel com o avô, mas para o avô não existe brincadeira cruel, aparentemente ficou cego e tal, ele fica meio desesperado, pede para chamar médico, etc., ou esse acaso de uma perseguição, numa fuga, eu vou para onde, eu corro para onde, eu fujo como da minha mãe, etc. A gente, infelizmente, não vê o final do filme, porque desapareceu, se perdeu, não foi preservado, mas dá para imaginar o quanto ele desenvolveu a mais, o quanto ele explorou a mais essas proposições conceituais que estavam ali num filme como os óculos do vovô. Na ausência de quaisquer outros filmes mais significativos ali àquela altura, acho que sobraram uns três ou quatro filmes antes dos óculos do vovô, eu posso dizer com muita convicção daquilo que sobrou, os óculos do vovô é de fato o primeiro filme moderno brasileiro, e moderno no sentido pleno da palavra, em todas as suas dimensões, e moderno de uma forma consciente. Ou seja, a modernidade não tem a ver com riqueza, a modernidade não tem a ver com ter como paradigma Paris ou Nova York, a modernidade tem a ver com uma mudança de perspectiva em relação à vida, com uma percepção diferenciada daquilo que é comum a todos os seres humanos o tempo todo, as 24 horas do dia, mas a percepção disso muda e a percepção mudou muito radicalmente do século IX para o século XX e isso é muito enfatizado naquele momento, a velocidade da vida passa a ser outra e essa velocidade inclusive levou, por exemplo, uma arte como o cinema a suprimir os chamados tempos mortos, a ficar só com aquilo que seria fundamental para a compreensão mesmo, não só do filme, mas da vida à nossa volta. Então, de alguma maneira, Os Óculos do Vô representam para mim essa primeira dimensão moderna, modernista, porque, de fato, é um filme consciente e pleno desse imaginário e dessa mentalidade moderna e não é à toa que dentro do filme se faça um apelo à presença de um homem da ciência, a ciência era um outro signo moderno muito forte ali àquela altura. A gente poderia lembrar outros e, por exemplo, o filme brasileiro mais antigo sobreviveu, que são os fragmentos lá do Circuito de São Gonçalo, um filme feito em setembro de 1909. É o primeiro filme que retrata a presença do automóvel no Brasil. O automóvel era um signo moderno já consagrado, mas tinha chegado no Brasil por volta de 1907. e o filme é um filme extraordinário como antecipação, não é um filme extraordinário como execução, como criação, mas é um filme extraordinário como antecipação, porque vai ali flagrar o início mesmo de uma outra grande paixão brasileira, que é o carro, a velocidade, que são as corridas, não fosse o Brasil campeão de várias categorias de automobilismo até a atualidade. Você ir filmar a primeira corrida de automóveis que foi realizada no Brasil e a rigor no mundo, o Circuito São Gonçalo foi a primeira corrida de automóveis do mundo, bem anterior à Indianápolis, por exemplo, que é de 1915. Você ir filmar ali em 1909 uma corrida de automóveis num município muito distante àquela altura para aqueles que podiam ter carro, para aqueles que podiam apreciar a potência de um carro, para aqueles que podiam imaginar o que uma corrida de automóveis significava ali, até como expressão de poder. Para uma elite que teria que se deslocar da então capital federal, que era o Rio de Janeiro, atravessar a Baía de Guanabara, atravessar a cidade em Niterói, chegar ao município de São Gonçalo, não exatamente ao centro do município de São Gonçalo, e se, de alguma maneira, aboletar ali para ver uma corrida de automóvel, que, na verdade, ver o automóvel passar uma única vez na partida e depois uma segunda e última vez na chegada e entre um tempo e outro, mais ou menos 40 minutos da corrida, não ver nada, é alguma coisa muito, muito, muito significativa. e se o automóvel, junto com o avião, junto com o trem, junto com muitos outros meios de transporte, são signos modernos por excelência, a relação de um país com o Brasil, que uma população como a brasileira possa estabelecer com o automóvel é alguma coisa de muito inusitada ali em 1907, mesmo para uma elite que era tida como conservadora e que estaria ali apenas comprando mais um signo francês ou estadunidense de poder. Não é só o signo de poder, o signo de poder você podia deixar na garagem, na frente de casa, você poderia ostentar, que é uma das práticas brasileiras mais resistentes, mais equivocadas, mas você poderia só ostentar. Mas, quando você transforma o signo de ostentação e também o signo moderno em mais alguma coisa, eventualmente, há algo novo nessa situação, há algo novo nessa vivência, há uma relação que não passa tanto pela ostentação, passa pela vibração, passa pelo suspense, passa pelo desejo, que desejo é esse, não se sabe exatamente, definir. Muitos dizem simplesmente o desejo pela máquina, pela velocidade, mas é um desejo que vai além disso. E esse desejo está presente ali desde esse primeiríssimo momento inaugural de modernidade mundial. Não estamos ali apenas referindo o automóvel, a presença do automóvel na casa de um ricaço, por exemplo, um dos filmes paulistanos que sobreviveu, é um filme familiar, feito pelo Antônio Campos, e, no fundo, é a chegada dos convidados de uma mansão na Avenida Paulista, e você vê uma sucessão de carros, ou seja, você vê as famílias abastadas chegando de carro, ou seja, ostentando. E, se a gente pegasse só esse filminho do Antônio Campos, que é um filminho ali da década de 10, a gente poderia estar referindo ali apenas a prática europeia de ostentar os signos de sua própria modernidade. Quando a gente vê uma corrida como a do Circuito de São Gonçalo, a gente tem algo diferente. a gente tem uma vivência, uma percepção diferente. A gente vê nascer algo que, cem anos depois, cento e tantos anos depois, a gente pode dizer que se enraizou na vida brasileira de uma forma muito profunda. Então, se de um lado eu posso encontrar signos aqui e ali em filmes, eu tenho que ter o cuidado de examinar essa simples presença de automóveis num filme ou no outro. Pode ser mera ostentação, sim, mas pode ser algo diferente. Eu diria que, para a gente encontrar a modernidade e a mentalidade moderna brasileira, a gente precisa ter essa percepção sutil entre estacionar no pátio de uma casa e ver, de fato, uma corrida por estradas barrentas no interior do Brasil. De alguma maneira, essa mentalidade, essa mentalidade, esse imaginário, essa percepção e essa vivência moderna, já estão ali desde o início da República, já estão ali pela plena aceitação do cinema e já estão ali em alguns filmes brasileiros, os poucos que a gente tem acesso hoje em dia, os poucos que a gente pode examinar, os poucos que a gente pode pensar alto a partir deles e, eventualmente, sugerir que a modernidade e o modernismo já estavam presentes na área de cinema desde aquela altura. Normalmente, você pensa mais em termos estéticos, em termos conceituais e, eventualmente, até em termos filosóficos quando a gente escute a questão do tempo, mas, mesmo nessas outras perspectivas, a gente pode dizer que um filme como Os Óculos do Vovô já é plenamente moderno. Ele não é caracterizado como plenamente moderno por uma historiografia clássica porque ela é, em grande medida, colonizada, porque ela toma como paradigma a chamada narrativa clássica, que é uma narrativa linear, que é uma narrativa que respeita os signos de espaço-tempo, que é uma narrativa que se desenvolveu principalmente na Europa e nos Estados Unidos e que, supostamente, a gente teria apenas copiado aqui. Essa mentalidade historiográfica equivocada não deve persistir porque pensar a modernidade e o modernismo tem que partir de outras premissas, tem que partir das premissas de um tempo moderno e o que significa falar em um tempo moderno a certa altura. De alguma maneira, posso dizer que encontro alguns pequenos, isolados, mais presentes signos dessa modernidade, desse modernismo, ali, àquela altura. Em termos puramente estéticos, não se refere a um filme como o Exemplo Regenerador, do José Medina, com uma incorporação das lições griftianas. Na verdade, o Francisco Santos já tinha feito isso e feito de forma muito mais arrojada. O que o Medina faz num filme, como exemplo, o Regenerador, é mais didático. Infelizmente, a maior parte da obra dele se perdeu e que todos elogiam como o melhor filme dele, que é o Gigi, também se perdeu. a gente só tem um encontro mais significativo com outro trabalho dele que foi preservado no Fragmentos da Vida, que é um filme de 1929, que tem essa estrutura, não sei se estrutura é uma boa palavra, mas tem essa composição surpreendente de ser um filme que é muito mais uma crônica do que uma narrativa, que é muito mais sobre uma certa vivência na cidade de São Paulo do que um estudo objetivo daquele espaço urbano, que é muito mais um estudo de personagens do que propriamente uma sucessão de acontecimentos de peripécias. Os dois nossos vagabundos paulistanos que, vez ou outra, filosofam em voz alta ou em imagem direta, já que é um filme silencioso, esses dois vagabundos de fato representam talvez o auge de uma percepção de que a modernidade não é tanto um signo externo e material, a modernidade é muito mais a incorporação dessa percepção, dessa vivência nova. E um filme como esse que parece investir muito mais nessa etereidade da vida apresenta ali uma consciência muito clara de como eu devo viver ali àquela altura, inclusive incorporando um outro grande signo da modernidade brasileira, que é a boemia. A boemia é uma criação da República Velha, uma criação principalmente dos espaços urbanos, dos grandes espaços urbanos da República Velha, sobretudo em Rio de Janeiro e São Paulo. E a boemia significa você rejeitar muito claramente, muito conscientemente, a face mais perversa da modernidade, que é a face industrial, que é a face da fábrica, que é a face do trabalho repetitivo, escravizante, que é essa retirada do elan da vida. Então, o elogio da boemia é, ao mesmo tempo, a crítica da vida industrial, da vida na sociedade industrial, na cidade industrial, no bairro industrial, no bairro operário, etc., etc., etc. Fragmentos da Vida, o título é delicioso, eu diria até mesmo é genial, porque capta muito bem essa dimensão mais etérea do viver. Ele é um filme, para mim, muito consciente muito perceptivo, muito perspicaz, muito atilado mesmo em relação ao que é São Paulo àquela altura, já é a grande cidade industrial brasileira, já é a grande metrópole brasileira, etc., e quais são os seus males. Em vez de fazer o elogio desse tipo de modernidade, como faz um filme que é feito no mesmo ano, ou é lançado no mesmo ano, o Fragmentos da Vida, que é o São Paulo à Sinfonia da Metrópole, que normalmente é referido como o típico filme modernista brasileiro, porque é um filme que incorpora um modelo europeu das chamadas sinfonias urbanas ou sinfonias de cidade, tipo Perlinha, a Sinfonia da Metrópole, etc., mas que retrata objetivamente, diretamente, retrata por signos essa modernidade. Talvez o único momento em que o filme se permita algo mais abstrato seja naquela sequência de uma senhora que tem medo de atravessar a rua por causa do perigo de morte que os automóveis representam ali àquela altura. Mas o filme tem uma perspectiva de que a crítica não é endereçada aos automóveis, a crítica é interessada a essa senhora de um outro tempo que não sabe lidar com a modernidade. O José Medina faz um filme muito diferente, um filme muito mais brilhante nesse sentido, um filme muito mais consciente do que se deve incorporar da modernidade, do que se deve incorporar de um imaginário modernista, que vivência devemos ter em relação a um espaço como esse da grande cidade, e faz ali um outro tipo de filme em que, digamos assim, essa percepção de um modernismo típico brasileiro não é tão evidente quanto deveria ser, porque o filme é sobre isso. Então, eventualmente, a gente refere muito os modernismos pelas obras, pelos elementos concretos, seja um livro ou um edifício, e refere muito menos os modernismos e a modernidade pelo que eles são, de fato, um espírito de época. E esse espírito novo que se instaura no Brasil com a República é, de fato, o nosso grande modernismo. E, nesse sentido, digamos assim, a percepção dessa vivência é muito maior numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade que se transforma em pura boemia, já no início do século XX, e vai ganhar grandes cronistas e artistas, pensadores, que elogiam essa dimensão, de um João do Rio a um J. Carlos, de um senhor a um Noel Rosa, de um Lima Barreto a um... Esqueci o nome dele. Álvaro Moreira. para ficar no campo da literatura e em como esses escritores que eram chamados ou de pré-modernistas ou não-modernistas ou de escritores menores ou algo do gênero, eles, na verdade, fazem dessa percepção daquilo que é abstrato, daquilo que é vivência, daquilo que não é signo concreto, a verdadeira tradução da era moderna para uma cidade como o Rio de Janeiro, por extensão simbolicamente para um país como o Brasil. E, digamos assim, isso significa, inclusive, ver nesse espaço urbano industrial, o Rio de Janeiro até por volta de 1910 tinha um conjunto de indústrias muito grande, muito forte, mas ver nisso não alguma coisa a se exaltar, pelo contrário, o que se exalta mesmo é a boemia, o momento do não trabalho e ultrapassar isso vendo no espaço urbano que incorpora a indústria, que incorpora a vivência industrial, que incorpora as relações de trabalho da era industrial, etc., 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 não algo que institui uma regra, mas algo que nos desafia a quebrar a regra. Então, de alguma maneira, esse modernismo carioca, que é traduzido de várias formas, em vários campos, etc., ele é, sobretudo, esse quebrar a regra, ele é, sobretudo, negar a sociedade industrial e os seus males. Ele é, sobretudo, um elogio daquilo que puder ser visto como positivo, ele é um elogio da alegria. e o que há de tipicamente alegre em uma cidade como o Rio de Janeiro e que é inventado com a república e com a modernidade é o samba, é o carnaval, é a festa de rua, é a arquitetura, a art deco, é a verve, a comédia, é o espetáculo teatral de revista, etc., etc., etc. Tudo isso constitui uma mudança de tom, uma mudança de humor, uma mudança de perspectiva, uma crítica velada a uma forma de vida que vem atrelada à modernidade que não é boa. Não vamos fazer o elogio disso, vamos fazer o elogio do justamente oposto, aquilo que se quer acabar com a modernidade, que é o tempo livre, que é o tempo alegre, que é o tempo de festa, que é uma cidade vivendo de uma outra maneira. Não que o Rio de Janeiro não viva as contradições de um espaço urbano capitalista, burguês contemporâneo. Vive. Mas essa rebeldia carioca que recusa de alguma maneira isso, como eventualmente outros espaços de vivência brasileira o irão recusar, isso não é exclusivo do Rio de Janeiro, tem aqui talvez, por ser ainda a capital da república, uma explosão maior, mais significativa e, de alguma maneira, digamos assim, mais incisiva na constituição de uma outra perspectiva moderna e, aí, mais profundamente, de um outro imaginário moderno. Não é à toa que, quando um cineasta como Humberto Mauro, que começou sua carreira em Cataguase, no interior de Minas Gerais, na zona da mata de Minas Gerais, que faz filmes também calcados, de alguma maneira, nesse espetáculo narrativo roliudiano que se consagra ali nos anos 20, em diálogo, sobretudo, com a revista Cinearte, que busca, igualmente, esse imaginário como símbolo de modernidade, não é à toa que, quando o Humberto Mauro muda de Cataguase para o Rio de Janeiro e começa a fazer seus filmes aqui no Rio de Janeiro, ele faz o Lábio Sem Beijos, faz a fotografia do Mulher e faz sua grande obra, que é o Ganga Bruta. Ele se interroga sobre o que há de tão particular ou de especial na elite brasileira que tem esse arrojo, essa intensidade ou, literalmente, essa violência no viver. E, não à toa, o Humberto vai ser um dos primeiros no Brasil a buscar um outro signo de modernidade, que é justamente a interrogação sobre o que move tudo isso, o que move o homem moderno, a mulher moderno, o ser moderno, ali àquela altura. O Humberto Mauro vai recorrer à psicanálise, a psicanálise de base freudiana, essa psicanálise que se constitui a partir de fins do século XIX, da mesma forma que o cinema, chega ao cinema brasileiro numa obra como o Ganga Bruta para tentar dar conta dos signos modernos e sua dimensão fálica, o trem, a fábrica, a máquina da fábrica, etc. tenta dar conta da captura do objeto do desejo através da imagem, da imagem fotográfica, da imagem do cinema, explicita o corpo como motor mesmo do desejo, como o signo que explicita o desejo, etc. E tenta dar conta da violência que atravessa esses desejos trazidos à flor da pele ou trazidos ao mundo concreto, social. Nesse sentido, Ganga Bruta é um filme sobre muitos aspectos, absolutamente moderno, porque não só traz um pensamento moderno, no caso, o psicanalítico para dentro de um filme, um filme brasileiro, mas ele faz isso para tentar responder algumas perguntas, algumas perguntas que vinham se apresentando, que vinham se consolidando nessa dimensão de vida moderna brasileira que estava ali espraiada já por muitas e muitas cidades e que você reconhece nos poucos filmes brasileiros que sobreviveram, por exemplo, no ciclo do Recife, em filmes como o Filho do Advogado, não só porque diz que ser Recife é um desses grandes espaços modernos, arquitetonicamente, urbanisticamente, culturalmente, os personagens vão ali para um nightclub e vão dançar o jazz com uma jazz band, etc., etc., ou seja, tem os signos da vida contemporânea ali da década de 20 do século passado de uma maneira muito tradicional e, de alguma maneira, enfim, você reconhece que isso está, enfim, isso se apresenta ao longo aí do território brasileiro, da vida brasileira, da sociedade brasileira, ainda que em uma dimensão muito pequena e talvez quase invisível, porque os filmes passam muito pouco, são vistos por um público muito pequeno, etc., e você não tem um impacto maior via cinema como você teve um impacto maior via literatura, pintura, música, sobretudo junto a uma elite, e o cinema poderia ter representado um impacto maior junto às classes médias e populares, porque uma arte, uma expressão e um entretenimento de muito maior alcance do que, por exemplo, um livro. O impacto cultural foi maior nos outros campos do que no cinema, mas o cinema teve a oportunidade de proporcionar esse impacto mais amplo, mas não o alcançou, não porque eventualmente não o desejasse, mas porque, enfim, era mantido de forma quase invisível dentro do seu próprio mercado, do seu próprio território, etc. De alguma maneira, enfim, você vai encontrar filmes que brincam com esses signos, seja em Recife, seja em São Paulo, seja em Porto Alegre, seja em Salvador, etc. E, mesmo numa dimensão pequena, você vai perceber que aqui e ali tem esse debate, esse enfrentamento, essa questão que quer ser moderno num país que, nos seus signos externos, na sua concretude, não o é, ou pelo menos não o é num sentido mais amplo. O é por uma avenida, por uma casa, por um grupo social muito pequeno, por uma elite, mas não o é num sentido mais amplo. O cinema, curiosamente, é talvez a arte que tenha tentado responder isso de uma forma mais direta, porque não foi convidado para a festa, foi excluído da festa, não só internamente, mas externamente, ficou à margem de tudo. E, você estando à margem, você se pergunta por que estou aqui nessa posição. E, eventualmente, você tem mais liberdade para ser o que quiser e, eventualmente, para radicalizar o que você acha que quer ser. de alguma maneira, o Humberto se insere num projeto, que era aquele projeto da revista Cinearte, novamente, não é só um grande signo modernista no campo das artes gráficas, é um signo modernista no campo de um imaginário modernista através do cinema junto à sociedade brasileira. E é uma revista que vai elogiar um certo tipo de cinema, um certo tipo de filme feito no Brasil, que, por exemplo, deu protagonismo às mulheres, como Hollywood dava protagonismo às mulheres, que deu protagonismo aos jovens, porque os jovens representam, de fato, aqui e agora, e não os pais dos jovens que representam a mentalidade do século XIX, que faça o elogio do espaço urbano, porque é no espaço urbano que você é livre. É curioso isso, no espaço interiorano você não é livre. A maior parte dos filmes brasileiros de ficção que foram feitos nas décadas de 10, na década de 20, tem a ver com a questão interiorana brasileira, a questão da terra, a questão do latifúndio, a questão de uma mentalidade colonial que permanece, e são filmes que falam muito sobre a falta de liberdade. Filmes que já desapareceram, como o Diogo Guilherme, ou que sobreviveram em parte, como o João da Mata, ou, enfim, os próprios filmes do Humberto em Cataguases, mas, de alguma maneira, para o grupo de cinearte, para a revista de cinearte, para os seus redatores, o espaço da liberdade é o espaço da grande cidade. E modernidade é sinônimo de liberdade e vice-versa. Então, de alguma maneira, você fazer o elogio de filmes que o Luiz de Barros fazia, que o Antônio de Spirissá fazia, que filmes como o que se fazia aqui no Rio de Janeiro, produzidos pelo Paulo Benedetti, ou o próprio filme que os redatores de cinearte fizeram, como o Barro Humano, é fazer o elogio dessa vida moderna, desse espaço moderno, desse tempo moderno, dessa percepção moderna, dessa vivência moderna. Então, de alguma maneira, não existe um estudo maior sobre a relação entre o cinema feito no Brasil e qualquer ideia de modernismo que se queira trabalhar, isso ainda está por se desenvolver, mas, em se desenvolvendo, vai ter um campo fértil de reflexão, de proposição, porque a República Velha foi, no fundo, o início da festa e a festa continuou para além dela. Acho que, enfim, já falei bastante aqui nesse momento inaugural e acho que a gente pode abrir essa nossa palestra, se é que posso chamar assim, essa nossa conversa para uma troca com o público que estiver nos assistindo, para as perguntas de vocês, e a gente poder desenvolver um pouco mais essas ideias que eu trouxe aqui para tentar pensar esses ecos de 1922 lá em torno de 1922. Hernani, vou começar lendo uma pergunta que surgiu aqui no chat. o Yuri B.C.O. Ele pergunta assim, o cinema já nasce moderno no período modernista ou existe um cinema pré-moderno? Eu acrescentaria, você entende que a gente pode considerar alguma forma de expressão cinematográfica como algo pré-moderno? Em princípio, sim, pode sim. Uma arte que nasce do ponto de vista estritamente tecnológico como algo moderno pode, se é capaz de se expressar e o cinema é capaz de se expressar, pode adquirir ali uma perspectiva pré-moderna ou até anti-moderna. De que maneira, por exemplo, pode voltar ao tempo pré-moderno? O tempo pré-moderno é o tempo da natureza. É o tempo que não muda, porque a vivência da natureza é que a árvore que a gente vê todo dia parece igual para nós todo dia. É muito difícil ver essa mudança. Então, eventualmente, esse tempo que não muda pode ser retratado num filme. E, aliás, o foi. Filmes não só ali do início do cinema, como de outros momentos da história do cinema que eventualmente vão em busca dessa perspectiva. Eu te diria que o que existe dentro de um outro quadro mental, de um outro quadro de ideias, de um outro quadro de práticas sociais e culturais, eu te diria que existia um pré-cinema que não era moderno. Então, os espetáculos de Lanterna Mágica do século XVII, do século XVIII e mesmo muitos do século XIX, eles têm a ver com o imaginário que nada se relaciona e nada se relaciona com a modernidade. Tem muito mais a ver com uma época se não feudal, pós-feudal, com uma época pré-contemporânea, no sentido pré-modernista, um imaginário pré-revolução francesa que é muito forte, que chega, inclusive, em muitos aspectos, a usar os brinquedos ópticos, os brinquedos ópticos que surgiram ali na segunda metade do século XIX. Agora, o cinema, a imagem em movimento a partir das tecnologias desenvolvidas na França, nos Estados Unidos e depois em outros países, Lumière, Edson, Skladanowicz, etc., esse cinema é muito interessado na modernidade porque ele foi criado em meio a grandes cidades. se você pensa nos Irmãos Lumière e que os filmes deles são sempre o aqui e agora, são sempre o durante, você não vê de onde veio a carruagem, o passante, você não vê de onde veio o trem, para onde vai o trem, o famoso trem chegando à estação. Enfim, esses espetáculos cinematográficos daquela altura, aquilo que o Tom Gollins chamou de cinema de atrações para um certo tipo de cinema, sobretudo da Europa e dos Estados Unidos, não é um cinema que, de alguma maneira, se interessasse pelo tempo anterior, pelas práticas anteriores, pela mentalidade anterior. É por isso que, de uma maneira geral, o cinema não só coincide com uma certa modernidade, essa modernidade industrial, mas ele propõe uma vivência moderna em meio a esse espaço industrial. nesse sentido lá, o Leo Charly e a Vanessa Schwartz, que são os organizadores desse livro famoso, o cinema e a invenção da cidade moderna, eles têm razão. Não é que o cinema coincide, em termos históricos, com a chegada da modernidade. Muita coisa coincide com a chegada da modernidade e não é moderna. Mas o cinema não só coincide com a chegada da modernidade, como ele assume uma perspectiva moderna. Ou seja, os primeiros cineastas se encantaram ali com essa perspectiva efetivamente moderna e se lançaram a um imaginário que era muito mais voltado para o futuro do que para o passado. O Meliesse está lá pensando qual o dia que a gente vai pegar o foguete, vai descer na lua e vai encontrar lá os serenais. É isso que está na cabeça de quem fazia cinema ali àquela altura. Nesse sentido, embora, no caso do Brasil, a gente não possa dizer nada porque os filmes feitos entre 1898 e 1909 se perderam todos, a gente pode se perguntar por que o Afonso Segreto vai filmar rugas ali em 1898, para além de filmar os chamados rituais do poder, como chamava o Paulo Emílio Salles Gomes, o que ele vai filmar na rua uruguaiana? O que tinha na rua uruguaiana? Ele não destaca nada de particular, ele não filmou um prédio, não filmou um evento. O nome do filme era só Rua Uruguaiana. Parece um filme do Lumière, e se era um filme aproximado à perspectiva do Lumière, já é um filme moderno, porque é um filme do aqui e agora, de uma rua qualquer, de uma cidade que interessa por estar no tempo presente, não interessa porque ela era alguma coisa ou vai ser alguma coisa. A gente só pode especular, a gente não tem como saber. mas eu te diria que existem filmes, sim, com uma perspectiva mais antiga, mas são relativamente poucos na medida em que eu posso dizer que conheça relativamente bem o cinema silencioso. E a grande maioria, a esmagadora maioria dos filmes feitos a partir de 1896, eles nascem com uma perspectiva moderna. Eles nascem feitos por pessoas que eram modernas. eles nascem com essa consciência de buscar ali uma expressão moderna. Então, nesse sentido, sim, o cinema, para mim, é a grande arte moderna, inclusive, porque nasce efetivamente moderna e não tem que se adaptar com a literatura, não tem que buscar outras formas de composição como a literatura teve, como a pintura teve. O cinema não teve que fazer isso. O cinema é, contraditoriamente, uma arte realista, que a imagem fotográfica do filme na era da película trazia muito forte esse desenho visual realista, que era típico de uma pintura pré-moderna. Mas, mesmo com essa presença forte de um realismo na sua composição técnica, o cinema não tem, pela sua articulação de espaço-tempo, uma perspectiva realista tão óbvia assim. Aliás, muito pelo contrário, como argumenta lá a Nicole René, o cinema já nasceu experimental em 1896. E o cinema, de fato, foi uma grande experimentação do quê? Do tempo e espaço. Então, um filme que hoje a gente chamaria de clássico narrativo, em suas contrações de tempo, ele não é um filme tradicional, ele é um filme moderno. Ele é um filme que lida com uma percepção do tempo, que é a percepção modernista do tempo. Então, é uma coisa muito diferente. Então, te respondendo, acho que muito pouco. E esse pouco, inclusive, nem foi significativo. Não existiu nenhum cineasta com uma perspectiva antimoderna que você pudesse destacar a essa altura. A gente tem outra pergunta aqui do Fábio Andrade. René, fico curioso em saber como você posicionaria um filme que me parece estar em várias, mas não todas, interseções que você aponta, que é o Jean-Clazer do Cavalcante. Eu aproveito também para acrescentar, tenho uma curiosidade que o Cavalcante, antenado que acontecia aqui no Brasil, ele enviou um desenho que foi publicado na terceira edição da Claxon, revista modernista ligada aos paulistas, e que também me deixou muito curioso. E pensando em uma pergunta para você também nesse sentido, se você sabe qual seria essa relação entre o Cavalcante e esses modernistas, lá na França, naquele tempo, e se tem histórias em comum. De alguma forma, o Cavalcante está pensando o modernismo francês, inglês que seja. tem um apanhado para você falar. Vamos tentar destrenchar isso. É uma boa pergunta, Fábio, porque acho que, muito injustamente, não só no Brasil, na França, mas de uma maneira geral, na história do cinema, um filme como Jean-Clazer foi esquecido de uma forma muito equivocada. ele é muito lembrado como uma dessas sinfonias urbanas ali daquele momento, uma sinfonia europeia, porque foi feita em Paris. Mas é, na verdade, um filme de alguém que pratica os estilos modernistas desde o seu momento de formação. Roberto Cavalcante é originário da elite no fundo rural, açucareira de Pernambuco. A família tinha origem em Pernambuco. E Pernambuco era, digamos assim, um dos celeiros de modernidade do Brasil, porque, antes do Rio de Janeiro ser a capital do Brasil, Pernambuco foi, de alguma maneira, sobretudo, a partir ali do século XVII, com a presença holandesa. É uma cidade que tinha esse espírito de contemporaneidade desde muito cedo. E essa elite pernambucana estava muito acostumada a ir à Europa em vários momentos da história de uma elite local há séculos. Aquilo que a família do Cavalcante fez com ele, que foi enviá-lo para a Europa, enviá-lo para Paris para estudar ali. No fundo, ele estuda cenografia e, portanto, entra em contato com estilos que na Europa, em particular na França, já estão consolidados. E o que ele faz é levar muito dessa criação que vem do campo da arquitetura, das artes gráficas, da pintura, para dentro do cinema. O Cavalcante trabalhou como cenógrafo em vários filmes da chamada vanguarda impressionista francesa, Marcel Lerbier, etc. Ali já desde o início da década de 1920, o Renk Lézer é um filme de 1926, e, quando o Cavalcante faz a transição da cenografia, da criação de cenografia para a direção cinematográfica, e ele vai fazer um filme que, em princípio, é tido como, entre aspas, um documentário, ele vai fazer justamente o elogio não da grande cidade potente, como Walter Hüttmann faz lá no Berlim, a Sinfonia da Metrópole, mas ele vai fazer o elogio justamente do oposto àquilo. Ele vai mostrar que a grande cidade-luz tem uma periferia, tem um contraponto à sua riqueza, na sua miséria, na miséria humana, na miséria econômica, na miséria urbana, na miséria social. Vai, de alguma maneira, ter uma percepção muito clara de que ele não está ali para se juntar ao coro dos contentes, ele está ali para ter uma outra perspectiva em relação a esse tempo moderno que ele conhece muito bem, que ele já vive há alguns anos, que ele experiencia como criador e que ele, como criador e pensador, não pode simplesmente reproduzir, elogiar de uma forma irresponsável. Ele não faz isso. De alguma maneira, o Renk Leser é um filme inaugural porque o Cavalcante está se perguntando se vai fazer o antifilme moderno. Como é que faço isso? Como é que filmo? Como é que componho? Como é que crio um plano? Como é que monto? Como é que corto? Quais são os personagens que devo destacar ou não destacar? Como é que entro ali com os elementos de sonho do cinema? O Renk Leser tem muito, dessa dimensão de sonho do início do cinema, dessa dimensão mais lírica do cinema, não de uma dimensão mais... na direção de uma epopeia urbana, de fazer a sagração da grande cidade, como tem no filme do Hultman, como tem no filme do Vertov. O Vertov, com muitas nuances, mas no filme do Hultman de uma forma até mecânica demais, até pragmática, e prática demais. E o Cavalcante vai incorporar aquilo que já estava numa certa gramática dos ditos impressionistas, mas essa gramática é muito diferente de um Abelganz para um Epstein, de um Epstein para um Alberto Cavalcante, Jean Epstein, e vai acentuar esse aspecto lírico. É por isso que, na verdade, o Cavalcante está muito mais para o René Clare do que para o Abelganz, que tinha, inclusive, tintas, às vezes, bastante conservadoras ali na sua explosão artística. É um grande cineasta, os filmes são extraordinários, mas também, eventualmente, são muito problemáticos de um ponto de vista político e fazem um elogio mais tradicional. Basta pensar no La Rue, no trem, etc., e o que o Abelganz faz com isso. O Cavalcante, não. O Cavalcante, de alguma maneira, vai filmar o verso da cidade, e não o anverso, não a face principal, mas a face oculta, e vai fazer isso sem estigmatizar, sem criticar, sem exotizar, vai fazer isso com grande lirismo e com, eu diria até mesmo, uma certa compaixão. Nesse sentido, o fato do Cavalcante conhecer um outro mundo, conhecer, por exemplo, o Brasil, conhecer a vida brasileira, conhecer ali um lugar que é mais contraditório em termos de passado e presente, que tem uma convivência temporal mais acirrada de um passado que efetivamente era colonial com um presente que às vezes é imposto na marra, ele tem essa percepção de que existem outros lados, e essa percepção de alguma maneira está nessa aproximação que ele faz de uma Paris, um tanto ou quanto diferente daquela que se poderia esperar no sentido de uma sagração, de um elogio, de uma construção mítica. O Cavalcante não vai por esse lado. Desculpe, Diogo, esqueci um pouco o que você queria que eu acrescentasse. Sobre a relação, enfim, eventual relação pessoal, profissional, artística, mas também cultural do Cavalcante com os modernistas aqui. Bom, aí eu diria que é uma relação direta com os modernistas paulistas, no sentido de que a modernidade para o grupo que fez a Semana de Arte Moderna de 1922 tinha uma relação direta com Paris. Inclusive, tem essa coisa que o Rui Castro escreveu no famoso artigo lá, dizendo que Semana de Arte Moderna de 1922, enfim, existiram muitas outras modernistas no Brasil muito mais eventualmente interessantes. E uma das críticas que o Rui faz é essa, que a relação desse grupo é diretamente com Paris. E, nesse sentido, aquilo que o Cavalcante está vivenciando em Paris e interessa diretamente por exemplo aos redatores de Claxon, ao grupo de Claxon e tem uma correspondência, tem uma identidade. O que o Cavalcante está apreciando naquele momento de descoberta dele, ele antecede em alguns anos essa descoberta em relação ao Oswaldo, Mário, Tarsila, etc. Ele está ali descobrindo isso de uma maneira muito até prática e o grupo de São Paulo que está fazendo a mesma coisa e encontra nele eventualmente um correspondente no sentido literal de ele mandar coisas de Paris para São Paulo e um correspondente no sentido de uma identidade entre esse grupo e essa pessoa. O que eu acho que é o ponto de inflexão da relação deles é que o Cavalcante vai fazer a crítica ou a autocrítica dessa percepção deslumbrada daquilo que estava ali em Paris a certa altura. Cavalcante não compra todas as ideias modernistas de uma forma tão clara assim, inclusive, ao longo de sua carreira, ele vai se afastar progressivamente de uma estética modernista estricto centro, estética francesa, europeia. E o Renk Leser, eu diria que é esse momento de autocrítica, é esse ponto de inflexão, é essa maturação que ele traz para, digamos assim, essa percepção de um outro lado. E, nesse sentido, talvez seja isso que o Fabio tenha sugerido ao dizer que é um filme que costura uma série de coisas que eu falei, que eu sugeri, e, nesse sentido, ele é um filme irmão, ainda que irmão postiço, indireto, do Fragmentos da Vida do José Medina. Há mais em comum entre esses dois filmes do que se imagina. E não é só por serem exames de espaços urbanos específicos, é porque, na verdade, os dois filmes ultrapassam esse encantamento pelo espaço urbano per si, distrito senso, e avançam para essa coisa mais abstrata que é uma vivência e uma percepção desse espaço urbano naquilo que ele pode ser de positivo e não naquilo que ele é enquanto tal e que, no fundo, carrega uma carga negativa muito grande. Hernani, estamos chegando aqui a uma hora e meia de conversa. Queria, já caminhando para o encerramento, fazer mais uma pergunta ligada um pouco à programação, aos filmes que compõem a mostra, que, referente aos anos 20 e 30, tem presente uma seleção bastante diversa e, eventualmente, polêmica, mas eu queria que você fizesse essa, enfim, a sua, queria ouvir de vocês as conexões possíveis entre esses filmes que teriam respeito não ao subtítulo que acabou ficando o modernismo no cinema brasileiro, enquanto era para ser modernismo e cinema brasileiro, o modernismo e cinema brasileiro. mas a gente tem na programação o Silvino Santos com o País das Amazonas, tem Limite, Mário Peixoto e, bem, anos 20 e 30, se não me engano, são esses dois filmes e, logo a seguir, tem os filmes do Humberto Mauro. Então, queria que você falasse um pouco sobre a relação entre esses filmes entre si e entre possíveis compreensões e reflexões sobre o que queria ser a ideia de modernidade. Tá, olha, o Silvino Santos é um cineasta de uma tal complexidade que não sei se sou capaz de dar conta de uma figura como essa em todas as suas dimensões, porque ele é um cara que certamente filmou uma cidade que fez um filme sobre a então capital federal, sobre o Rio de Janeiro. Faz esse filme com um entusiasmo quase juvenil, de verdadeira descoberta, mas isso pode ser apenas um deslumbre e a gente não tem o filme que ele fez de fato, a montagem que ele realizou de fato, a gente tem o que sobrou de uma forma não montada, é um fragmento da chamada Terra Encantada, era o título original do filme dele. Mas do que sobreviveu, para além de filmar essa cidade que ele se interessa menos por elementos de pujança, de potência, etc., e se interessa mais por sua, eu chamo de graciosidade, por suas curvas, por sua beleza, por sua quase feminilidade, e aí não vai um tropo machista ou algo do gênero, vai uma relação que o Silvino estabelece dentro das imagens que sobreviveram entre a cidade e a mulher. E, nesse sentido, essa graciosidade, esse deslumbre, essa alegria com que ele filma o Rio de Janeiro pode aproximar essa experiência cinematográfica particular dele dessa proposição de modernismo que eu sugeri aí na minha fala. Mas eu acho que isso pode ser problemático porque a maior parte da obra do Silvino não se refere ao espaço urbano. O Silvino filma principalmente a floresta. E, ainda que aqui e ali ele filme uma outra cidade que é signo de modernidade no Brasil, que é Manaus, e que é uma cidade Arnouveau por excelência, a primeira grande cidade Arnouveau que o Brasil teve. O Arnouveau é moderno, não é uma coisa pré-moderna, há muito equívoco quando se fala do Arnouveau. É isso que explica, por exemplo, o cartaz do Bar Romano ser Arnouveau e não ser lá de Cavalcante ou Varchavichic. O de Cavalcante desenhou um cartaz para o Bar Romano, um cartaz meio cubista, que o grupo de cinearte, o diretor do filme, recusaram, preferiram um cartaz Arnouveau. Parecia uma coisa antiga, velha, etc. Não, não é. Aquela geração era uma coisa mais alegre do que, por exemplo, o cubismo, que era uma coisa mais dura, mais racional, mais matemática, etc. Portanto, menos alegre. O Silvino filma Manaus aqui e ali, isso aparece, por exemplo, no País das Amazonas, que é o filme anterior ao Terra Encantada, mas ele filma, sobretudo, a floresta. A questão é o que é a floresta para ele. e a floresta para ele é o futuro. A floresta para ele é aquilo que é efetivamente moderno. A floresta para ele é a fonte de riqueza, não é a indústria, é a floresta. A floresta para ele é uma outra ideia de modernidade, se é que posso sugerir, algo que é quase, digamos assim, um contrassenso. mas eu não sei, eu te diria que o Silvino é um grande problema, uma grande interrogação ainda na história do cinema brasileiro, porque ele não foi estudado da forma adequada, ele não circula da forma adequada, não se conhece, de fato, os filmes do Silvino, tem vários que eu nunca vi, não vi no Rastro do El Dorado, um filme que não passa, sei lá, 40 ou 50 anos, e nesse sentido há uma carência de compreensão do que ele representa de fato dentro desse momento histórico e dentro desse universo que a gente está chamando aqui de modernista, modernismo, etc. O Mário Peixoto, ao contrário, para mim, ele dá o passo seguinte ao Rian Keleser, e o passo seguinte do Mário é aquilo que o Cavalcante iria fazer tardiamente em sua obra, porque o Limite é consagrado como um filme modernista por excelência, porque é um filme cheio de malabarismos visuais, cheio de ângulos de câmera inusitados, cheio de planos impressionantes, etc. E nisso vai muito do gosto do Edgar Brasil e do Mário Peixoto, sobretudo pelo expressionismo alemão, pelo Fritz Lang, mas o Mário era um cara de formação, outra, é um não modernista, seja pela sensibilidade, pela formação literária, e um cara que conheceu os modernismos na fonte, foi a Londres, foi a Paris, viu aquilo tudo e tal, e não se deslumbrou como o Cavalcante a certa altura deixa de se deslumbrar. E o Mário estabelece também uma perspectiva crítica. E mais do que uma perspectiva crítica, ele estabelece uma solução estética. O Limite é um filme narrativo, que é alguma coisa que muitos teimam ainda, resistem ainda a aceitar. Ele é um filme de começo, meio e fim, ainda que com, digamos assim, as ordens trocadas, mas ele conta uma historinha óbvia e com começo, meio e fim. E dentro, inclusive, de uma geometria, que é a geometria do Francisco Santos, que é a geometria do Griffith, que é a geometria do Pudovkin já racionalizando o Griffith, que é a geometria da continuidade. É uma continuidade sofisticada, porque não é de plano a plano, às vezes é de um plano numa sequência com outro plano em outra sequência completamente diferente, distante, não diferente, mas distante, mas é um filme muito consciente de que não quer ser moderno. Mário Peixoto, inclusive, insistiu muito que ele não era moderno, que, no fundo, ele é um antimoderno. Ele faz o elogio da natureza. E, no Mário Peixoto, o elogio da natureza se contrapõe aos signos da modernidade, à roda de carro que invade um canto de plano, a bomba de gasolina que está ali no meio do nada, porque você não vê o plano geral daquele elemento cenográfico, para dizer que ele não quer o elogio do carro, ele quer a ausência do carro, ele quer o elogio do mato, ele quer o elogio da pedra, ele quer o elogio do mar, ele quer o elogio da luz, ele quer o elogio do elemento natureza. E, nesse sentido, ele é plenamente antimoderno. o Mário não quer fazer elogio, não quer filmar na grande cidade, não quer nada com isso. Para mim, a chave do limite veio quando li o livro de poemas do Mário Peixoto, que ele veio logo depois do limite, que ele escreveu logo depois do limite, que é o Mundel, um livro de poemas que ele publicou em 1931, mas que não circulou porque o pai recolheu a edição, destruiu a maior parte, etc. Mas, quando eu li esse livro, logo o poema inaugural, ele tem um verso em que ele diz que a luz do trem fere a mata noite adentro. Fere. A modernidade fere aquilo que é importante para ele, que é uma sensibilidade pré-moderna. O filme, no seu delírio de composição, até tem muito a ver com o modernismo estético, essa efusividade do modernismo estético. Mas, conceitualmente, o limite é um filme antimoderno. Associá-lo ao modernismo, para mim, é um pecado capital. Não é um filme moderno. Nunca quis ser um filme moderno. está se jogando contra a vontade do artista. O artista compôs a obra cuidadosamente para ela ser antimoderna. E aí tem uma certa confusão. Você fazer um ângulo de câmara inclinado é moderno? Mas quem disse isso? se isso é um tropo que está mais presente, por exemplo, nos impressionistas franceses, Belgan, René Clare, etc.? Quem disse que isso é típico daquele momento? Quem disse que isso não existia antes? Infelizmente, a gente não vai ter nunca acesso aos filmes do Ralph Innes, que, por tudo que já se levantou sobre esse diretor, que sobreviveu, acho que, três filmes só, esse era o grande diretor moderno dos Estados Unidos ali na década de 10. Nem era o Griffith, era o Ralph Innes. E o Ralph Innes adorava um plano inclinado, um ângulo de câmara inclinado. Coisa que também o senhor Hitchcock, que é outro moderno por excelência, mas não a maneira das vanguardas europeias do década de 20, também faz uso. Então, cuidado com isso. certos trocos estéticos que acontecem mais na década de 20, não são exclusividade de uma sensibilidade moderna. E, eventualmente, podem significar você compor de uma maneira em que o poste de luz atrapalha a percepção da natureza, interfere nesse mundo, fere essa paisagem. O famoso plano do limite com a câmera lá em cima do poste e tal, etc. Enfim, de alguma maneira, o tumulto interior daqueles três personagens é o tumulto interior de seres que não querem ser modernos, que querem, na verdade, uma outra dimensão de vida, uma dimensão de vida que, inclusive, poderia ser dita como moderna ou até mesmo pós-moderna, que é a sensibilidade queer, ou LGBT, ou simplesmente de uma abertura das relações de identidade. O Mário Peixoto era um homossexual, mas completamente reprimido ali pela família, etc. E, se as algemas prendem essa alma ou essa ânima, são algemas de aço polido típicas de uma modernidade industrial. Então, esse signo é o signo negativo. Natureza, que é o signo positivo. E há uma luta entre os dois. E é óbvio que a modernidade ganhou e, por isso, O Limite é um filme triste, é um filme de uma grande tragédia, é um filme de uma grande tempestade, é um filme de um naufrágio dessa sensibilidade ou de um fim dessa sensibilidade que a modernidade industrial está destruindo ou já destruiu. Nesse sentido, O Limite é um canto do cisne, não é um filme inaugural. Muito pelo contrário. Muito bom, Hernani. Quero mais uma vez agradecer mais uma aula hoje. É, imagina. Eu que agradeço a oportunidade de ficar aqui falando alto. Uma honra para a gente mais uma vez ouvir você. Bem, recados finais, a Mostra Segue em Brasília, mais informações no Instagram, da produtora, do CCB de Brasília, no site, enfim, comentários. Quem quiser saber mais do catálogo, acho que vai conferir. E, bem, é isso. Segunda-feira que vem a gente tem mais um debate com o Elizabeth Rocha Amelo e com o Pedro Ferreira sobre o cinema dos anos 30, 40, 50, brasileiro. Acho que vai ser bacana também. Vou parecer vai ser legal. É isso, Hernani. Muito obrigado, gente. Obrigado pela participação. Até a próxima. Um abraço. Tchau.